é o hashtag space for women né é um trabalho de mentoria que você tem realizado é mas conta para nós que como que é esse trabalho de mentoria se já está implantado em alguns países que tipo de resultado já saiu enfim dá um panorama para a gente bom as conversas sobre essa rede space for women elas começaram lá em 2017 na verdade já vinha crescendo isso dentro desse escritório da ONU que é um escritório chamado o nossa que é um escritório das Nações Unidas para assuntos do espaço exterior né a gente chama espaço exterior porque não é o espaço aéreo né o espaço mesmo acima aí de 100 quilômetros para cima e é um espaço porque que é diferente porque é um espaço que é de todos né não existe poder de estado sobre o espaço exterior né o seu o seu país pode controlar seu espaço aéreo mas o espaço exterior pertence a todos e os benefícios que vem do espaço exterior tem também ser distribuídos para todos então é um esforço das Nações Unidas né tentar promover ações que sejam alinhadas com obviamente a agenda 2030 do desenvolvimento sustentável que é uma agenda proposta pela ONU para que a gente atinge até 2030 é e que a gente consiga consertar erros que a gente vem tendo como sociedade para que a gente de fato tem uma sociedade pacífica próspera né e que e sustentável dali para frente então é uma um dos objetivos é a igualdade de gênero né a questão do gênero e da da equidade bem da verdade né e e já dentro da daqueles então do escritório voltado para o espaço né a gente tenta pessoas ali que trabalham como eu disse nessas diferentes profissões não só nas carreiras científicas né mas também todas essas outras questões que envolvem o espaço e a gente vem conversando sobre isso e como que a gente consegue conseguir alinhar nossas atividades para que a gente conseguisse ajudar agenda 2030 né e promover de fato todos os objetivos do desenvolvimento sustentável dentro das nossas carreiras e dentro do nosso nosso nicho ali né do nosso nicho então é a gente vem conversando sobre essa criação de uma rede que não só estimulasse meninas a entrar entre essas carreiras e é bem importante destacar a importância do espaço aqui é para que a gente engaje crianças nas carreiras que a gente chama STEM né que é ciência tecnologia engenharia e matemáticas porque essas carreiras hoje elas já pagam muito mais né são carreiras carreiras que têm salários bons em geral mas são carreiras que têm habilidades que vão ser exigidas em mais de 90 por cento das carreiras do futuro então hoje a gente já vê nossas crianças nascem já praticamente né conectadas na internet elas já têm uma uma facilidade porque elas já cresceram e foram e nasceram nesse meio com computadores e tal então as habilidades que hoje já exigem de trabalhadores dessa dessa geração é já envolvem muito mais a questão da tecnologia do que da nossa geração né e isso vai de acordo com a unesco 90 por mais de 90 por cento dos trabalhos do futuro eles vão exigir habilidades de STEM então é por isso a importância de estimular crianças a irem para essas áreas o setor espacial especial especificamente que a área de por exemplo de engenharia espacial né construção de satélites análise de dados desenvolvimento de softwares essa área então de desenvolvimento de softwares é uma a gente tá uma minoria muito gritante né então já se tem uma algumas estatísticas no mundo de que as pesquisadoras por exemplo nas ciências em geral mas somos minoria né temos 30 por cento dos cientistas do todo mundo mulheres e mas na área de desenvolvimento tecnológico mesmo esse número cai ainda mais na área da física esse número cai muito mais então um dos trabalhos dessa dessa plataforma criada pela ONU é estimular meninas para entrarem nesse setor mas a outra componente é também promover o trabalho daquelas e tornar tornar possível o trabalho daquelas mulheres que já se encontram no setor espacial né por quê porque primeiro que a gente é muito a gente é muito invisível ainda né nesse setor assim a quando as pessoas criam painéis por exemplo para discutir qualquer assunto é muito comum que você veja um painel formado por homens brancos e você não tem diversidade nenhuma representatividade ali de outros grupos que são grupos sub representados na área então você não tem nem mulheres mas você também não tem negros você não tem é uma diversidade é de gênero ou étnica racial então um dos papéis aí dessa rede é justamente a gente começar a resolver e endereçar esse problema né de fato abordar isso e tentar buscar uma solução o que que aconteceu né eu com esses meus projetos dos livros eu comecei a divulgar essa ideia do projeto em reuniões da minha área de clima espacial reuniões é científicas né e numa dessas reuniões era um grupo formar era uma reunião organizada pela nasa e pela onu e foi aí que a onu tomou conhecimento do meu projeto e vieram me falar que isso tinha tudo a ver com a agenda 20 e 30 porque é briga pela igualdade de gênero né oferece conteúdos de educação de qualidade que é um outro objetivo do desenvolvimento que é sustentável e assim eu comecei a me envolver com essa essas esses assuntos mais discutidos nesse escritório da ONU então a partir dali a gente começou a se organizar em 2020 no dia 11 de fevereiro que é o dia internacional das meninas e mulheres na ciência né o nosso lançou essa plataforma então space for women e nomeou 35 mentoras dessa primeira rede eu fui uma das mentoras mulheres nomeadas por eles e então nosso papel ali era promover essa plataforma falar a respeito disso né estimular meninas que é uma das coisas que eu já vinha fazendo com os meus livros e a maioria das mentoras escolhidas também já vinha trabalhando já vinha trabalhando nessa nessa questão mas a gente teve então esse um ano de para tentar formatar melhor qual é qual seria o papel das mentoras nesse e dos mentores porque não vão ser só mulheres né daqui para frente a ideia é girar ali né cada ano renovar a rede tal mas esse ano eu fui nomeada de novo então eu fico mentora dessa rede pelo menos até 2022 né mas a gente tem uma rede agora em paralela que são só das participantes da do space for women e a gente está crescendo assim tem sido muito interessante porque dentre essas 35 mentoras a gente tem feito parcerias quase todas já se ajudaram e desenvolveram atividades em conjunto é eu não sou a única brasileira né temos mais duas brasileiras na rede mandei a doutora taís russomano que é uma médica espacial né trabalha ela trabalha na Europa e ela é uma pesquisadora é foi trabalhou no Rio Grande do Sul por muito tempo né e desenvolveu é é uma das pioneiras dessa área no Brasil e ela tem uma empresa também que fazem também divulgação científica muito bacana e a outra mentora brasileira é a doutora Ana Ana Rosa Galego Ana Galego Rosa é ela é uma advogada espacial e ela é também maravilhosa tem uns trabalhos muito legais é para até utilização da tecnologia espacial para a gente monitorar regiões é desenvolvimento de dengue então assim tem várias utilizações da da tecnologia espacial que a gente não tem muita informação assim para o público geral né a gente não tem muito conhecimento mas a bem da verdade é que tudo na nossa vida hoje em dia passa por isso desde monitoramento ambiental para a gente cuidar dos nossos recursos hídricos recursos florestais para a gente conseguir até fazer questão de manejamento de de onde que a gente põe imposto onde não põe assim para fazer essa parte mais imobiliária até assim tudo isso envolve tecnologia espacial utilização de imagem de satélite processamento desses dados inteligência artificial então vai ter muito trabalho aí para nova geração é sem falar na parte científica né a gente viu aí o robozinho chegar em Marte o Perseverance né a gente tá lá esperando aguardando o helicóptero conseguir voar essa semana agora em Marte mas e esse robozinho ele foi lá para coletar amostras mas ele não vai trazer agora as amostras para a terra né vai ser uma outra missão que vai lá para buscar as amostras que esse robô tá pegando vai começar a coletar e quem que vai analisar essas amostras é a nova geração de cientistas não vai ser a minha geração então assim a gente precisa ter uma diversidade ali e uma grande representatividade de meninas e de outros grupos é subrepresentados né nessa nessas carreiras espaciais para que a gente consiga fazer uma análise plural uma análise de que seja rica de vários ângulos várias perspectivas e vários é background então por isso a gente está lutando aí para que essa igualdade seja atingida antes de 2030